É entendo, né? É entendo, é entendo O Rolfo, olha na hora É uma história, né? O Rolfo falou o seguinte Tem muito bem que se crer Tem muito bem que se pago Então, vou tirar o papel Então, vou tirar o papel Uma caneta de papel Dêem Cante de papel O que é que você fala é uma praça famosa não é não É que eu não sei muito inglês, como é que alguém fala inglês alguma coisa aqui? Como é que fala isso aqui? Lister Square Lister Square Se você falar que quer ir no Lister Square, eles falam assim Não existe esse lugar Não, mas eu quero ir no Lister Square É Lister Square Assim como se fosse assim ó Tira o I e põe um S Lister Square É isso aqui É isso que a gente faz Alguma coisa? Tem uma estação de trem que se chama Não, não, não sei o que Reading É Reading O nome do lugar é Reading Eu quero ir pra Reading, cara Não existe esse lugar Reading Ah, Reading Ok Não existe esse lugar Não existe esse lugar Lister Square Você tem que falar Eu quero ir no Lister Square Lister Square Lister Square Quando eu for falar eu vou lembrar disso Que de quem é? Quando eu for falar eu vou lembrar disso Esse aqui Esse aqui Esse aqui é um lugar Yorkshire Isso é um lugar Não, é cachorro Isso é um lugar Não, é cachorro Dister Square O distrito Mas Yorkshire Não existe o que eu quero ter melhor Não, é não Eu quero ir no Brasil Eu quero ir no Brasil Se você for lá e passa Não sai ninguém Eu vou te mandar um no mundo Não, eu quero ir no Brasil 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 É bem rematido. É bem rematido. Você conhece o Duarese? Não quero fazer, não quero fazer. Mano, olhe alô! Já vão ficar muito magro. Já vão ficar muito magro. São magro, estão magro? Já engoliu pelo atleta, então não fazê-la. Olhe para fora. Perceba que o nosso dia direto, é muito difícil. Ele não derrete na chuva, não. Ele não derrete na chuva, não. Eu subi aqui agora, porque ele vai subir e não vai fazer a chuva. É. É um engenheiro de além. É um engenheiro de além. Quanto vai ser? O Duarese? Você não conhece o Duarese? Não. O Duarese é um cara popular. Eu vou consumir bateria. Estão tiradas nele. Ele levanta, você faz? Ai ai. Eu passei, um mês que chegava em Los Angeles, perguntando para todo mundo, nos lugares, me chamavam da Soma. Eu, Muriel, me chamava da Soma. Você fez uma pergunta? Não, o Duarese? Por que o Duarese é um engenheiro tão lindo? Você tem? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu chamava de ver, é tão lindo. Doutor André, aí eu estou aqui em São Paulo, agora vem aqui no Telecone, pelo mundo, de Los Angeles. Ó. Fala que a pessoa quer falar que você é boa. Falar aqui. Alô, aí. Fala aí. Alô. Quem está falando? Ah, isso não é. Eu acho que era sacanagem. Eu acho. Eu acho. Eu acho. É uma coisa de nós, né? Ele disse que é ser uma camisa sacanagem. Mas, estou trabalhando. Mas, não sei. Mas, não sei. Mas, não sei. Mas, não sei. Aí, eu falei. Não sei. Aí, eu falei. Quando eu falei. Bom bem, mas, falei. You wanna marry me? Não. Daí. Os ganhos estavam foram filmados, bocês, e aí os ganhos. Aí. Daí, eles fala, Perdez, ele tem como tecnologia. トelha. Extra fazer. Uh. Então, ele pegou quatro mals. Ainda, a gente fala, a Vernon não é nada, não é nada. Será que é lá. O cara está lá todo mundo... Ela estava pegando a brincadeira fazendo a parte da brasileira. Esse é. A noite está ro Jacque. Tem que ver uma mãe que eu não. 4 Pode! Tem a ver, de qualquer maneira A bicha, eu preciso por aí na cama E ai? Obrigado Bom dia Bom dia, meu rinaldo Eu vou apresentar para vocês um novo programa muito diferente do que eu vou no cantar Pode apresentar mas vai ser um programa de enclinagem Era prantelilha, era prantelilha, era prantelilha, tinha sido assim umas músicas de vestimenta, né, então apresentava grandes costureiros, mas hoje não gostava. Coisa leve. Vou apresentar com vocês, cozinheiro... Bonjour! ... ... ... ... ... Muito bom. 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 Muito bom.